Bom dia! Já há muito tempo que não vinha para a janela falar com vocês. Quem me segue há mais tempo sabe que esta era uma spot sempre do bom dia e hoje estou à vontade, não está aqui ninguém, portanto ninguém vai gozar. Bom dia! A pessoa acordou, mas ficava bem mais uma hora, mas para mim hoje sei que estou. Porque amanhã é feriado e deram-me feriado. E então é isso, a pessoa estava toda contente porque achava que amanhã ainda ia conseguir dar assim uma voltinha a algum lado, mas igual era as restrições e parece que não, parece que nem amanhã posso ir a lado nenhum. O que me deixou um visto, porque entre ficar em casa e não poder sair e estar a fazer um feriado, não é? Mas pronto. Whatever! Bom dia! Sejam bem-vindos aos Abril Vlogs a mil. Pá, tanta gente votou nesse nome que eu fui incapaz de pôr outro. Portanto, é um bocadinho comprido, mas vai ficar assim. Abril Vlogs a mil. Portanto, ficou. Ok? Vamos lá embarcar nesta aventura, vamos ver no que é que corre. Eu estava super entesiasmada que já me apetecia gravar na quarta. Na quarta eu já pensava que era dia 31, agora imaginem. Não, na terça. Porque hoje é quinta e é 31. Não, hoje é dia 1. Ai, nossa! Pronto, já que vocês perceberam? E eu tenho aqui um tema que anda-me aqui, que quero falar um bocadinho com vocês, que eu acho super interessante e quero falar com vocês, mas hoje já estou um bocadinho atrasada. Portanto, no meu intervalo, assim que falamos, está bem? Vou-me então acabar de arranjar, acabar de fazer as minhas coisinhas, porque não tarda muito em que entrar e nem criar uma se tomei. Por isso, nós falámo-nos de caminho. Já estou no meu intervalo e então queria falar com vocês sobre algo que despertou o meu interesse. Então, estava eu a ver stories e vi uma menina a falar sobre um documentário da Demi Lovato. Eu confesso-vos que eu pouco ou nada sabia sobre esta artista, sabia que ela era cantora, tinha ouvido uma outra música, mas nada mais do que isso, não fazia mesmo noção da vida dela, nem da polémica, de nada. E ela partilhou que estava a ver um documentário e que achou super interessante ver a perspetiva de alguém que tem que lidar com a fama, com a saúde mental e achei curioso e fui verificar e pedi-lhe se ela puder partilhar comigo os links, portanto, eu vou deixar cá em baixo o link se alguém tiver interesse. E comecei a ver e já vi três partes. Ontem vi a terceira e fiquei muito curiosa em ver o documentário todo. Eu não sabia de nada sobre a Demi. Continuo a dizer que a Demi não é aquela artista que me fascina, mas gostei muito de conhecer a história dela e sei que a história dela poderá ser a história de muita gente. E então, desportou o meu interesse, sobretudo porque fala sobre distúrbios alimentares, problemas que nós temos. A Demi foi vítima de abuso sexual, a Demi consumia drogas, a Demi tinha um vício com o álcool, a Demi teve problemas com o pai. Quando digo problemas é questões psicológicas que tinha que resolver com o pai. E depois temos que falar também um bocadinho dos distúrbios alimentares, o facto de hoje em dia ser-se artista e não se poder ter mais peso, condicionante de certas roupas que nos pedem para utilizar em concertos ou em videoclipes que nós não nos sentimos bem. E então, eu gostei muito de acompanhar e confesso que fiquei presa à história dela e quis saber mais. Portanto, eu já vi três episódios. É muito interessante. Há quem ache que a Demi é uma pessoa que faça um bocadinho mais drama do que aquilo que era necessário. Mas nós estamos aqui a partilhar, digamos, o que é que achamos da Demi. Estamos aqui a partilhar, que a Demi é um exemplo de muitas outras pessoas, sejam elas com fama ou não. Há certos problemas que ela aborda, há certas temáticas que ela aborda, que eu acho super interessantes. E eu acho que eles nem estão a abordar tudo, porque realmente é complicado resumir. Então, basicamente, em 2018 ela começou a fazer um documentário sobre a retornei dela e teve que parar porque teve uma overdose. E foi muito falado, na altura, a overdose que ela teve, o impacto que teve na carreira dela, nas pessoas que estavam em volta dela. E eles aproveitaram algumas das filmagens dessa altura e fizeram um documentário agora a falar da experiência da Demi e da recuperação, de tudo mais. E há certas coisas que eu acho super interessantes no documentário. Por exemplo, a coreógrafa dela, que nada teve a ver com a overdose dela, que nada teve a ver com o facto dela naquele dia ter consumido drogas, ter sido abusada, etc. Ficou com a carreira completamente destruída porque as pessoas, pura e simplesmente, puseram-lhe o rótulo de que ela foi uma das culpadas. Simplesmente ela fez anos e foi para casa ter com o cão e com a mãe, como qualquer comum mortal fez. Mas boatos, perseguições, óbvio gratuito, também tiveram um impacto muito grande nela e não foi ela que teve a overdose, ok? Mas pronto, eu convido-vos a ir ver o documentário. Eu achei super interessante e estou muito ansiosa para ver o restante porque, sem dúvida, é um documentário interessante. Portanto, deixo-vos aqui o convite. Não é em si para conhecer a Demi Lovato, porque pelo menos o meu intuito não foi esse, mas para perceber um bocadinho o outro lado de alguns famosos e perceber que não há vidas perfeitas e que as pessoas também têm problemas e, além de ter problemas, ainda têm que lidar com o facto da fama, da exposição, da pressão. Portanto, se vocês gostam de... pronto, se estes temas vos suscitam interesse e curiosidade, assistam. Eu gostei bastante. Mas pronto, vou continuar porque já estou aqui a falar há imenso tempo, mas já há alguns dias queria partilhar isto com vocês porque eu achei mesmo muito interessante e isto aqui é um canal de partilha de vários níveis, portanto, não é? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas está a chover imenso. Bem que o ditado é antigo, abril há dois mil. Mas pronto, abril há dois mil é quase como abril vlogs há mil. Engaçado! E ainda está a chover. Eu ainda não estou na minha hora de almoço, mas estou aqui a fazer umas coisas que dá para fazer isto. Sério, eu estive num dia de trabalho que começou logo mal. Logo mal. Mas eu antes era aquela pessoa que alguma coisa estragava a minha paz e eu ficava lá o dia estragado. Agora não. Agora eu digo assim, pronto, eu posso ficar chateada durante 10 minutos, depois disso, não. Não posso ficar mais chateada. Não sei se vocês são iguais, se treinam um bocadinho a vossa mente. Mas eu sou assim. Eu ando, ou melhor, eu não era assim. Autodisciplinei-me para começar a ser assim porque eu acho que a negatividade atrai negatividade. E se vocês tentarem ser diferentes e terem pensamentos positivos, eu acho que muda o vosso dia, muda a vossa disposição, sabem? Contem-me, vocês são como eu ou ficam logo com o dia estragado? Logo. Contem-me, como é que vocês são? Como é que vocês no dia-a-dia costumam ser? Eu sou assim. Não deixo que o dia me afeto. Claro que é assim, depende. E aí, claro que depende muito do assunto que vos estragou o dia. Claro que é assim, se for um assunto que seja mais, sabem, mais grave, claro que vos estragou o dia, não é? Não vamos estar aqui a ser hipócritas. Mas, não é um assunto assim muito grave. Estragou-me o dia, mas só por um bocadinho. Vocês pensam assim que também são como eu ou nem por isso? Contem-me, deixem-me aqui embaixo. Como é que vocês reagem quando o vosso dia de trabalho não está a correr logo bem? O meu foi logo no início. Mas, pronto, já dei a solução, já retifiquei o que tinha feito mal. Siga em frente. Mas, contem-me, como é que vocês reagem no vosso trabalho? Pronto, eu vou continuar a fazer. Entretanto, de eu vir à minha hora de almoço e falo para vocês mais tarde, porque eu não vou fazer nada na minha hora de almoço. Vou só limpar a louça, almoçar e, portanto, vale a pena estar a trazermos mais conteúdo. Por isso, vemos-nos daqui a uma belas horas, que para ti, para vocês, são segundos. Então, gente, já acabou o trabalho. Ignorem o meu cabelo, porque eu estou que estou. Então, estou aqui de volta do Reels para anunciar o vencedor do meu sorteio. O que é que acontece? Eu estou tendo dificuldades. Então, estou entre dois computadores. A pessoa faz isto ou a pessoa faz isto. O bom é que tenho aqui uma cadeira que roda, mas a coisa é dois computadores. E nenhum dos dois estou a conseguir. Porquê? Porque neste computador o projeto estava impecável, mas não reenteriza. Dá erro. A pessoa desinstalou o programa, vai ter que editar. E agora, estou neste, que tenho um programa mais atual, a tentar. Portanto, wish me luck. Vou ter que fazer tudo de novo. Mas pronto, já estou aqui a tirar apontamentos. O bom do YouTube é isso, é fazer um lá. How to blah 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 in program X. Mas a pessoa ainda não sabe mexer neste novo. Eu já utilizo o Camtasia há muito tempo, mas ainda não sei mexer neste novo. Este novo foi mesmo, assim, um desenrasco, desenrasco mesmo. E está neste computador e eu risquei muito, porque este é o computador do meu trabalho. É o computador meu, que eu utilizo para trabalhar. E então, ando aqui nestas vidas. Porque a pessoa quer fazer Reels, mas não quer fazer no Instagram. Quer pôr uma letrinha bonita, quer editar. Então, eu quero editar os meus Reels. Ponto. Há quem faça no Instagram e nada contra. Mas Ana sendo Ana, quer fazer tudo direitinho. E portanto, vamos nessa. Mas pronto, estou aqui na saga dos Reels, que eu queria ver a Love Island, mas não. Estou aqui a editar Reels. Gente, já estou na cama. Vou agora deitar-me. Eu não sei o que é que se passou, mas a minha cara parece ter bum bum. E estou cheia de marcas. Este subiu até aqui. Eu costumo poder só assim. Mas isto subiu e subiu bem. Olhem só para esta parte. Mas eu não vou reagir a isto. Não vou deixar que isto me afeta. Porque são só marchas na cara. Mas pronto. Aqui parece que está bem pior que o que está. Mas pronto. Eu não vou fazer mais nada especial. E como isto também vai ser vlog todos os dias. Não me esquecer maçar logo no primeiro. Portanto, vou-me deitar. Que eu amanhã, atenção, limpar a casa. Para depois aproveitar bem o fim de semana prolongado. Portanto, até amanhã, gente. Turma bem. Bom dia para quem acordou cedo. Cedo para tentar limpar a casa. Mas a minha mãe está a dormir. Portanto, para fazer outras coisas. Vou agora começar a tomar um pequeno almoço. E vou tratar de fazer assim o kitzinho da vencedora de sorteio com o Flormar. Costumo-me muito publicar aquele vídeo. Pensei imensas vezes se eu deveria publicar ou não. Estou a falar de um reel em que eu publiquei o resultado de sorteio. Mas eu sou transparente com vocês. E vocês sabem que eu tento sempre ser mais justa nos sorteios. E o que aconteceu foi que o primeiro e o segundo sorteado foram a mesma pessoa. Pessoa essa que não cumpriu as regras. Eu ouvi o comentário. Mas disse cá para mim. Pronto. Quando acabar o sorteio, eu vou verificar. Porque às vezes as pessoas são más. Mas, de facto, não tenho ligação lá com o outro. E, portanto, nos sorteios diz explicitamente identificar amigos. Porque, assim, se fosse para identificar toda a gente, seria muito fácil. Eu identificava tios, primos, sobrinhos. Não é? Mas, pronto. E são familiares. Mas, pronto. Vocês perceberam o que eu quis dizer? Costumo-me muito publicar aquilo. E espero que a menina não interprete mal. Nem pense que eu fiz com maldade. Mas tinha que ser justo. Mas, pronto. Vou tratar de vidas. Que eu estou com o meu cabelo que nem é bom. Ainda bem que eu estou a cortar, assim, no ângulo. Porque ele está a precisar de ser lavado. Mas, pronto. Vamos que vamos. Então, limpezas feitas. Hoje apeteceu-me caprichar um bocadinho mais. E estou a estrear aquele vestidinho da Lefties dos Saldos. Que custou-me 4€. E eu, na altura, achava que não ia gostar muito da cor. Mas, agora, estou apaixonada. Confesso-vos que estou mesmo a gostar de me ver com as vestidinho. E hoje, como está, assim, um bocadinho calor. Dá bem para usar. Portanto, há que estrear. Há que usar no fim de semana ou aos feriados. Porque, senão, a pessoa nunca se arranja. Eu sei que vocês gostam de saber estas vidas. Portanto, vou partilhar com vocês. O meu lápis de lábios é da Kiko. E ele é o tom 315. É desta gama. E o meu batom é o meu queridinho da Flor Mar. Da marca da gama Silk Matte. Ele é o 11. Não me parece. Aqui parece bem mais claro. Mas, como o batom, o lápis é um bocadinho mais escuro. Fica assim. Mas, aí, está um bocadinho mais escuro que na realidade. Mas, de qualquer maneira, aqui fica. E, então, agora vamos, no estanto, à mercadona. Porque a minha vida, aos 5 semanas ou ao feriado, neste caso, é a mercadona. A pessoa tem sempre que ir ao mercadona buscar alguma coisa. É incrível, gente. E eu bem disse à minha colega. Ah, e tal, cedo numa mercadona. Não dá. A pessoa tem sempre de uma coisa ou outra que precisa de lá. E, realmente, é um supermercado que tem a pessoas muito acessíveis. Tem produtos mesmo que não há comparação. Mas, pronto. Depois, se vocês quiserem, eu partilho com vocês as comprinhas. Se vocês quiserem. Vocês não têm como dizer se querem ou não. Mas, pronto. Eu partilho. As coisas que eu compro. Não vou trazer grande coisa, mas o que eu trouxer, eu partilho com vocês. E é isso. Ai, gente. Eu hoje estou-me a sentir. A sério. Estou com uma colher super simples, mas estou-me a sentir. E ainda não arrependi de cortar o cabelo. O que é um feito. Eu ainda não me arrependi de ter cortado o meu cabelo. Verdade. E aquela escobinha que eu vos falei do Lidl. Aquela seca e lisa. Deixou-me o cabelo assim. Que com este corte de cabelo fica mesmo giro. Fica assim, lisinho. Com volume. É um liso muito natural, que é o que eu gosto. Mas, pronto. Vou parar de estar aqui a babar-me por mim própria. E depois gravo-vos quando vai fazer coisas mais interessantes. Oi, pessoal. Então, estou a falar baixinho. Porque a minha mãe já dorme. E já é tarde. E eu agora percebi-me que ia a gravar. Sem querer apaguei alguns clipes. Eu apaguei algumas coisas de telemóvel. E quando fui a ver, tinha apagado os clipes que tinha gravado durante a tarde. Basicamente, depois de Mercadona. Depois de ser de casa, fui a Mercadona. Fui ao Gai Shopping ao Continente. Comprar umas coisas. E a Mercadona também não comprei nada especial. Comprei as pastilhas da máquina da louça. De embalagem azul, as mais caras. Comprei... Pão. Comprei aquelas tostas de alho que eu vos falei no Rilse no Instagram. Já agora, se quiserem saber, tem um Rilse com os produtos que eu adoro lá. Comprei... Pá, comprei mesmo muito pouca coisa. E já nem me lembro de metade. Comprei a Oreu. Porque ia fazer uma gelada a Oreu. Mas depois, entretanto, no Continente comprei a Oreu mesmo. Mas, gente, eu ainda estava à espera de comprar coisas mais interessantes de lá. Mas a verdade é que eu não comprei quase nada. Foi tudo muito corriqueiro, portanto... A única coisa que eu poderia vos mostrar de diferente era as pastilhas da roupa. Da louça. Só que é muito fácil. Tem duas categorias. É uma embalagem azul escura. E custa acho que dois euros e meio. Portanto... Mas pronto. O primeiro vlog já foi feo. Primeiro dia. Mas pronto. O que vale é como este é mais dias. E nós vamos recuperar até lá. Certo? Mas só. Vou-me deitar. Porque já está na altura. E vocês conseguem ver que a minha cara está mais reativa. E que está com mais marcas. Porque isto é tudo marcas. Isto não é acron... Não é acronativo. Isto é tudo marcas. Mas eu não sei porque é que eu ganho estas manchinhas assim na cara. Não sei. Mas pronto. Vou dormir. Porque já está tarde. E é isso. Um beijo enorme. Até amanhã.